Olá meu povo do canal Vida na Roça com Valdete, tudo bem com vocês? Espero que esteja porque conosco está tudo bem, graças a Deus. É um prazer muito grande ter todos vocês aí no meu canal Vida na Roça com Valdete, sempre assistindo meus vídeos, sempre comentando, sempre compartilhando, sempre deixando aquele like abençoado. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e segundo a vocês, que vocês fazem parte da minha vida. Eu estou muito feliz com todos vocês sempre aí comigo e sempre agradecendo a todos, de todo o meu coração. Hoje eu estou aqui na minha chacra, vou fazer uma plantação aqui, plantar uma semente de feijão, feijão macaça ou catador ou feijão vara, como vocês conhecem por aí. Aqui é Vida na Roça com a Laura. É, Vida na Roça com a Laura, minha netinha está aqui, gente, comigo. Vida na Roça com a Laura. E você vai me ajudar a plantar, Laura? A Laurinha vai ajudar, gente. Eu estou ensinando ela já desde criancinha a mexer com a pele. Não mentira, de criança não, de criança não, sai fora. É, de criança não, está falando. Criança é sincera, né, gente? E também, eu vou plantar, como eu falei para vocês antes, né, vou plantar essa semente de feijão, feijão macaça. Tem gente que conhece, fala que é feijão de corda, mas não, é feijão macaça mesmo, aquele de moita. E depois eu também quero estar mostrando nesse vídeo de hoje, o meu pé de uva, como que ele está. Ele já começou a dar umas florzinhas, assim, eu não sei se vai vingar, sabe, gente? Que eu fiz um processo ali com calcário, né, no pé dele e esterco, aquele esterco compostagem de cama de frango, né? Aí, vamos ver o resultado depois, mais para frente, eu vou estar mostrando, sempre mostrando para vocês o resultado, ok? Então, bora plantar comigo, eu vou lhe furar as covinhas, colocar o adubo aquele 1010, né? Porque meu marido não achou o adubo que eu tinha pedido ele para comprar, ele comprou esse 1010, né? Aí eu vou colocar para melhorar, para melhorar. Aí depois também eu quero estar fazendo essa, mostrando para vocês como que eu faço esse preparo dessa terra com calcário e esse adubo orgânico, que eu coloco, o modo que eu coloco nas minhas plantas. E elas agradecem, viu, gente? Mais para frente também eu quero estar dando um combate de um produto que chama calda bordalesa. Diz que é muito bom também para fazer, para matar aquela, acabar com aquelas pragas que dá nas frutíferas. Ok? Então, bora aí, me acompanha aí até o final. Aí, pessoal, antes de começar o meu plantinho de feijão, que ele está mostrando aqui o pé de uva, olha. Para vocês verem como ele está bonito. Eu andei dando uma podada nele aqui, gente, arrancando alguns galhos. Aí, outro dia, eu mais a mamãe, nós oramos, fizemos uma oração para esse pé de uva, né, mãe? Ô, meu Deus, ajuda que esse pé de uva possa dar fruto, bastante fruto. Olha aqui, gente, para vocês verem. Isso aqui é florzinha. Essa florzinha aí está para todos os lados. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês verem. Tem uma que está fazendo coração. Olha que bonitinho. Aqui também, olha. Isso forma o coração. Forma o coração? Como? A Laura disse que forma o coração. Olha lá, aquelas lá. Hã? Olha, gente, aqui a gente tem que fazer uma torda. Eu falo de torda, né, mas tem outro nome. Bergolado, sei lá, alguma coisa assim para elas esparramarem, né? A gente não pode deixar desse jeito aqui, não. Olha para vocês verem mais perto, aquela... Ali, ó. Aqui tem uma tela, ó. Vendo lá, que tanto de florzinha, ó. Que galho lá que está balançando, ó. Olha lá o tanto de flor. É igual eu falei antes, né? Não sei se vai realmente virar uva, né, mãe? Mas está na mão de Deus, né, mãe? Vamos continuar orando, gente. Porque a gente tem que orar para as plantações da gente. Para levar das pragas, para frutificar. E fazer a nossa parte, né? Colocar adubação, preparo o que eu falei para vocês aí de calcário com a terra e o adubo de compostagem. A gente tem que fazer da nossa parte. Aí, gente. Isso aqui é o adubo orgânico, ó. Que eu falei, compostagem de frango. Cama de frango. Tem aquela terra... Olha, eu coloquei isso tudo aqui. E esse pé de caju... Olha lá, eu fiz o trabalho ali com o calcário no pé dele. Ele não estava querendo dar caju, não. Agora já está cheio de florzinha com essas caretinhas, ó. Olha que bonita. Ele está todo cheio. Mas, infelizmente, vem a praguinha. A gente tem que estar dando os combates. Mas olha que bonita. Ele está todo cheio de flor. Eu creio, eu, que ele vai dar bastante caju. Esse aqui é aquele caju vermelho. Olha as pimentas também, como estão bonitas. Que linda. Olha. Como sempre, né, gente? Eu já mostrei tanto em todos os vídeos. Eu mostro essas pimentas para vocês. Olha esse pé aí. Está carregadinho de pimenta. Tem que fazer uma colheita aqui hoje. Essa aqui é uma varinha que está engastanhada aqui. Tem que tirar ela. Ixi, apanhou as pimentas. Olha aqueles pés lá. Está bem carregado. Aí, esse pé de laranja ali, a mamãe está lá olhando. O pé de jabuticaba também. Eu fiz esse processo de calcário. E ele está cheio de flor. Olha o pé de jabuticaba. Olha aí, gente. Está vendo aqui, ó. Aqui as florzinhas, ó. Não vou pôr o dedo, não, porque pode atrapalhar. A verdade é jabuticaba. Está cheio, hein? Só que aqui, gente, também tem uma abelha preta. Porque ela atrapalha muito, viu? Elas furam. A mamãe olha aqui o pé de uva. Né, mãe? A gente chorou. Gente, olha aqui. Depois que eu pus o preparo a terra com calcário, olha esse pé de laranja. Quanto ele está lindo. Muito bonito. E tem uma laranjinha aqui, ó. Olha. Mais laranja, ó. A minha casa, a nossa obra da minha casa, gente. Você aí que perguntou. Vou adentro, mostra a sua casa. Como para nós ver como está. Ela está um pouco parada, porque a gente... Como eu falo, sempre eu falo. Dinheiro é fácil. Não é fácil para ganhar. Quando se ganha, gasta muito fácil. Mas para gastar é muito fácil. E acabar com... Olha os cachinhos de uva. Não, amor. Ah, é isso aí? É com o vinho? É, mamãe quer ver, gente. Olha. Quer dizer, eu falei aí errado. É fácil para gastar, mas para ganhar é muito difícil o dinheiro. Né, mãe? Nossa, é mais fácil. Olha, esse pé de limão também. Eu fiz o processo naquele de lá. Ele não está com o limão assim tão bonito não, mas tem limão. Olha lá. Veja direto, a gente está colhendo aqui um limãozinho. Para colocar na salada. O que seja para temperar uma carne. Pé de mamão aqui também. Eu pus um pouquinho nele, ó. Está muito bonitinho. E os pés de goiaba, gente, estava feio. Eu coloquei essa terra com calcário. Ele está todo brotando. Já dando algumas goiabinhas. Então, está bem bonitinho. Então, está bem bonitinho. E eu vou ter que fazer o mais rápido possível, assim. Uma torda. Tipo uma torda aí para essa... Para essa uva esparramar. Porque ela não pode ficar desse jeito, né? Olha o pé de limão que eu também coloquei. A terra com calcário. Ele está enchendo de limão. Olha o tanto de limãozinho. Bastante limão. Tem muito mesmo. Vou lhe mostrar também como está o pé de goiaba. Para vocês verem. Olha, tem um limão grandão lá em cima. Aí, pessoal. Depois que eu pus a... O calcário aqui, ó. Misturado com a terra. E a compostagem lá. O adubo orgânico. Olha o tanto que esse pé de goiaba está bonito. Ele está soltando esses brotos, assim, ó. E dando bastante goiaba. Isso aqui é aquela goiaba de qualidade. Olha, esses brotos aqui, ó. Tudo veio depois. Que eu pus a terra aqui preparada. Eu misturo... Eu vou fazer um vídeo. Qualquer hora eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço. Porque às vezes você vai falar para mim assim, Valdete. Mostra aí para nós ver como que você faz. Aí eu vou estar mostrando para vocês. Não nesse vídeo de hoje. Né, gente? No próximo. Olha que lindo. Glória a Deus, né? Por tudo isso. Então, ó aqui, ó. Olha que bonito. Olha lá no pé dele, ó. Eu ponho essas pedras. Pedra em volta, assim, para não tirar essa terra. Essa terra aí está toda estercada. Adubada com o adubo orgânico. E o calcário... Na medida certa. Olha. Bastante goiaba. Quero pedir a todos vocês, se gostaram do vídeo, deixe um like. Um comentário. Compartilhe para as suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp. Inscreva no canal, quem não é inscrito, né? Ative o sininho das notificações. Para você receber notificações dos vídeos que eu vou postando ao longo dos dias. Olha que lindo essa aqui, essa parte. E está dando flor, gente. Para dar mais goiaba. Olha que linda. Bonito, né? E eu creio eu que vai dar bastante caju. Esse pé de caju aqui, gente, é daquele caju amarelo. Ele não estava vingando as flores. Vingando quer dizer prosperando. Não estava vendo nenhum resultado, nenhuma caretinha. As flores ficavam pretas e depois ela caía. E eu peguei e fiz esse processo do calcário. Ó, mesmo processo. Pus as pedras. Coloquei essa terra com a dubo orgânico e o calcário. E agora já está aparecendo flor nova com caretinha. Olha só, gente. Que eu vou falar uma verdade para vocês. Parece que aqui em Minas Gerais. Para quem não sabe, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Para quem não sabe. Só que aqui eu estou na minha chácara, na zona rural de Uberlândia. E... Essa região nossa, parece que ela não é muito boa assim para caju. Você não vê fácil um pé de caju por aí cheio de caju, não. Então, se vocês vêm aqui na minha chácara, vocês podem ter certeza. Que é porque preparou bem a terra, viu? Bastante adubação boa. Na medida certa. Porque do contrário. Aí agora, depois que eu fiz esse processo, ó. Está realmente, está dando caju. Creio eu que vai virar caju, né? Tomara que não dê aquelas doenças, aquelas praguinhas. Olha que bonitinho. Eu ficava olhando nele aqui, só via aquelas florzinhas feias. Meia pretas, sabe? Aí aquelas flores caíam. Um trem que não ia para frente, sabe? Aí eu também, também eu quero descobrir o que que faz para esse maracujá também parar. Com os maracujá no pé. Porque às vezes ele fica bonito. De repente ele se murcha e cai. Eu acho que eu vou ter que fazer esse mesmo processo. Do calcário. E mostrando para vocês, né? O resultado que vocês possam estar fazendo aí na sua chácara ou no seu sítio. Ou que seja na sua casa. Olha. Isso aqui é aquele maracujá doce. Às vezes ele fica até bonitinho. Mas ele fica murchão. Não vira nada. Não vai para frente. Cai para o chão. Olha. Olha aqui. Isso aqui era o maracujá. Mas. E a gente regando. Eu estou sempre regando. Ali vocês. Ali o pé dele, ó. Pode ver que está bem úmido a terra. Mas às vezes ele faz isso aqui, ó. Olha que coisa estranha. Olha que coisa estranha. Como eu falei para vocês antes. Sempre falo nos meus vídeos. A gente planta as coisas. Mas infelizmente tem umas pragas, ó. Tem umas pragas. Podia não existir essas pragas, né gente? Seria bem melhor. Agora um trem que eu acho bonito mesmo. É a flor desse maracujá. Olha aqui esse aqui, ó. Pode ser que esse aqui vai vingar. Porque ele já está meio murcho aqui, ó. Pode ser. Mas se Deus quiser ele vinga. A flor é essa coisa linda. Olha que trem lindo, gente. E é um cheiro. Você põe a mão aqui, mas que cheiro. Que cheiro que é essa flor. Mas eu vou pelejando daqui, pelejando dali. E orando daqui. Fazendo minha oração a Deus daqui, dali. E Deus vai dando vitória para nós. A gente sempre com fé que dias melhores virão agora, viu gente? Só de eu encostar nele, ele saiu, caiu, ó. Eu vou fazer esse processo de calcário ali com a adubação. Que eu quero ver o resultado. Olha lá que lá, ó. Provavelmente esse aqui já era, ó. Olha lá, ó. Já está até caído, ó. Podre. Estranho, né? Muito estranho isso. Mas o sangue de Jesus nos garante vitória. Em tudo. Nas nossas plantações. Em tudo nas nossas vidas. Nosso Deus é tremendo. É poderoso. Ele pode transformar lutas em vitórias. Né? Sonhos em conquista. Basta apenas a gente ser fiel e acreditar até o fim. Né? Glória a Deus e ter perseverança. Continuar firme. Sincero e reto diante de Deus. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Se concordam, deixem aí no comentário. Então, bora ali continuar com as minhas plantações de feijão. E aí, pessoal. Aqui nesse pé de maçã, eu também fiz o preparo de adubação com calcário. Olha só. Maçã bonita. Aqui tinha duas. Eu já colhi uma aqui para o meu neto Leonardo, que ele ama maçã, né? Pensa numa maçã gostosa, gente. Docinha. Que delícia. Olha como esse pé de maçã está todo cheio de folhinha verde. Lá tem uma maçã ali também. Ela está meio pequena, mas dá para vocês verem, ó. E tem muitas novinhas. Olha aqui. Isso aqui está todo cheio de maçã. Nova, olha. Olha lá. Aqui, ó. Aqui tem três. Talvez eu vou ter que descartar uma dessa aí, gente. Porque se ela ficar muito assim, junta, se tanto assim de maçã, uma estrova, uma atrapalha o desenvolvimento da outra. Então, muita maçãzinha nova. E tem outras também, que não está dando para eu mostrar para vocês. Olha aqui. Olha o tanto de maçã nova. Como eu falei para vocês, se tiver muito assim numa penca só, tem que tirar uma ou duas, sei lá. Para não atrapalhar o desenvolvimento. Olha ali. Ali tem muita. E flor. Aqui eu vou ter que dar um combate. O produto aqui. Quero bater a calda bordalesa. Esses produtos, gente, vocês encontram. Para você que não sabe, a maioria eu sei que já sabe. Casas agropecuárias. Da sua cidade aí. Viu? Aí, pessoal. Fiz a covinha rasa. Joguei o adubo. Agora eu vou tampar ele com terra. Com um pouquinho de terra. E colocar quatro grãozinhos desse feijão. Que é o feijão macaça. Ou o catador. Ou como você conhece por aí. Eu jogo um pouquinho de terra assim, ó. Tampando ele, tá vendo? E aqui eu coloco... Uns... Quatro no máximo. E aí você pode estar tampando... Eu tampo com o pé mesmo. Uma cova rasa. Viu, gente? Isso aí eu fiz várias covinhas por aqui, ó. Tudo coloquei essa adubo. E mais aqui, ó. Ali uma covinha. Mais outra ali. Eu não vou plantar muito, não, gente. Porque o espaço aqui é muito pequeno. E eu ainda quero plantar um pouco de milho. Comprar aquela semente daquele milho bem bom mesmo. Aquele milho do grupo mole. Pra fazer refogadinho. Fazer um mingau de milho verde. Ou que seja comer cozido ou assado. Aí eu vou plantar. Fiz várias covinhas aqui nesse espaço, ó. As mandioquinhas. Tá bonitinha? Essa aí é aquela mandioca pão. Nós plantou ela na seca. Aí nós sempre jogando água. Regando com a mangueira. Olha o tanto que elas tão bonitinhas. Hoje tá um dia ventoso aqui. Muito vento, viu, gente? E a cigarra raiada já começou com as cantarolas delas. Olha o tanto que tá bonitinho esse pé de mandioca. Gente, pensa numa mandioca gostosa. Que cozinha, que desmancha. Mandioca branca. Chama mandioca pão. Foi meu tijãozinho que mora em Itajá, Goiás. Que me deu a rama dessa mandioca pra me plantar. Um dia a gente viajou pra lá. Chegou lá, já tinha picado as ramas. Tudinho colocado numa sacolinha. E deu pra nós. E agora a gente não quer perder a raça dela nem pensar. A gente vai esparramando as ramas aí pra várias pessoas. Que a gente conhece. Pra não perder a rama. Pra não perder essa mandioca, né? Porque ela é muito boa. Vale a pena a gente sempre ter aí no quintal, na sua chácara, no sítio. Então tá muito bom. Tá um dia ventoso. Mas glória a Deus. Tá fresquinho. Ah, esse aqui é um pé de feijão macaco que eu plantei também na época da seca, ó. Tem que dar um combate nele aí de alguma coisa que já come as suas praguinhas. Comer as folhas deles. Agora eu vou terminar meu prantinho aqui. Eu não vou estar mostrando tudo pra vocês que eu tô sozinha. Tô trabalhando e registrando tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Tá bom? Vocês não se esqueçam do seu joinha aí que é muito abençoado. Muito importante pra mim. É sua visualização. Muito importante até o final do vídeo. Ok? Glória a Deus por tudo e por todos. Então, depois, mais pra frente, vamos ver o resultado dessa plantação minha de feijão. Que Deus manda, que Deus nos ajuda e que a gente consiga fazer muitas colhetas. A mamãe e eu, nós amamos esse feijão. Nós achamos muito gostoso. Ok? Eu vou ficando por aqui nesse meu vídeo de hoje. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo.